Filha E daqui lhe mando um beijo Como quem manda uma flor A torada afamada junta povo que nem grão Só parece a grande cidade em noite de São João Ai tanta gente que não arrede a pé E se o doiro arremete Ai é certo que o povo grita alé És a ilha mais festeira O palanque que me abriga Da jornada traiçoeira E um amor que me castiga Quero um copo, uma bifana E os beijos quero aos molhos Se a sorte não me engana Sou capinha dos seus olhos A torada afamada junta povo que nem grão Só parece a grande cidade em noite de São João Ai tanta gente que não arrede a pé E se o doiro arremete Ai é certo que o povo grita alé Um pregão já anuncia Salgadinhos e candidas Vem dois cestos de poesia Outro vem de açougrins Vem o doiro e os pastores Dão pancada bem segura Quem não guarda os seus amores Fica mal e pouco dura A torada afamada junta povo que nem grão Só parece a engraçidade em noite de São João Ai tanta gente que não arrede a pé E se o doiro o arremete A torada afamada junta povo que nem grão Só parece a engraçidade em noite de São João Ai tanta gente que não arrede a pé E se o doiro o arremete Ai é certo que o povo grita alé Ai é certo que o povo grita alé E se o doiro ou não é sim E se o doiro ou não é? Obrigado.